Olá meus amados, hoje é dia 16 de dezembro e que alegria estar aqui com você na novena dos nove meses com Maria, quero já fazer um convite muito especial a você, no dia 19 nós vamos iniciar os três meses com São José, que é a continuação dos nove meses com Maria, nestes três meses que vai do dia 19 de dezembro até 19 de março, dia de São José, nós vamos continuando esta narrativa de Nossa Senhora, mas pelos olhos e pela narrativa de São José. É muito bonita esta novena também, vale a pena você acompanhar conosco aqui no nosso canal a partir do dia 19, espero por você. Iniciemos o dia 16 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo, Tu és a glória de Jerusalém. Tu és a alegria de Israel. Tu és a honra de nosso povo. Judite 15, 10. José percebeu que o cântico de Sofonias me fez bem, enchendo-me de alegria. Então narrou a continuação dessa profecia. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa. Suprimirei os que te feriram. Tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Exterminarei naquele dia todos os teus opressores. Salvarei os coxos. Recolherei os dispersos. Farei deles um objeto de louvor. E de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vos reconduzir. No tempo em que vos recolher. Porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra. Quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos. E José acrescentou. Todas as vezes que você estiver triste. Lembre-se destas palavras. Reflexão. Nossa alegria é a alegria de Deus. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria. E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim. Por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida. Eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.